Fala pessoal, tranquilo? Sou eu aqui, Charles Braga, voltando aqui a fazer vídeos depois de um longo período. Estava bastante culpado com outras coisas, mas tomara que agora continue aí sempre. Então, fui ligar meu computador aqui e tive um problema, o teclado não está funcionando. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, e deu certo, é... Se ele não está funcionando, quer dizer, ele está ligando, mas as teclas não funcionam. Então eu percebi que pode ser que alguma tecla esteja com sujeira, esteja pressionada com frequência. É como se eu estivesse pressionando com sujeira lá dentro, é como se eu estivesse apertando aqui direto. Então se eu apertar as outras letras, não funciona, porque essa já estava pressionada. Então o que eu fiz? Eu simplesmente viria o teclado para baixo, bati nele, nessa parte aqui, para se tiver alguma sujeira agarrada e alguma tecla sair. E soprei também, assim, para baixo, soprei para ajudar a sair a sujeira. E deu certinho, ligou, tá? Mas qual outro problema pode acontecer? Se isso não funcionar, pode ser defeito no teclado. Se você tiver o teclado e você pode testar. Lembrando que essa luzinha aqui tem que ligar. Se não estiver ligando, quer dizer que provavelmente o teclado não está nem funcionando. Mas pode ser que esteja ligando, o teclado também esteja para defeito, tá? E o último caso que eu já vi é a questão de falta de aterramento. É falta de aterramento na tomada. Você pode tentar providenciar uma aterramento para essa tomada para ver se é esse problema, tá bom? Então essa é a dica de hoje aí. Qualquer dúvida, deixa o comentário. É isso aí, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.